Oi gente, chegamos! Uma excelente tarde pra você, continuando a programação ao vivo do SBT Interior. Hoje, segunda-feira, é aquele dia que a gente fica com peso na consciência por conta da comilança no final de semana. Me conta aí o que você comeu de bom no final de semana, hein? Aí, ou a gente volta com força total na dieta. Não, segunda-feira eu começo a minha dieta. Ou então a gente enfia o pé na jaca de vez e fala, esqueci da dieta e vou comer o que eu tiver vontade. Bom, gente, pra quem tá em casa, tá no processo de emagrecimento, parece que manter a alimentação saudável e o peso são um dos maiores desafios, não é verdade? Bom, mas a gente vai te ajudar, né? A gente vai te dar dicas de como fugir do efeito sanfona, podendo sim comer coisas gostosas e por que não, né? Às vezes a gente pode substituir alguns alimentos, alguns ingredientes, pra continuar comendo o que a gente gosta. E por que não? Lógico que de vez em quando, né? A gente vai começar. Olha só que pudim maravilhoso! Ai, 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 põe o pudim de novo. Olha, olha, segunda-feira você merece olhar um pudim como esse. Ai, brilhando, caldinha gostosa. E se eu te contar que esse pudim é muito mais nutritivo do que o pudim que você tá acostumado a fazer aí na sua casa. Hum, gostou da ideia? Então não saia daí que eu vou te passar a receita desse pudim hoje e você vai adorar, porque ele é menos engordativo que o pudim normal. Boa, né? Então, vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Mas antes eu quero falar pra você do Saúde Cap, porque a semana começou, então eu tenho várias novidades. Ó, agora é hora de você ganhar prêmios com ele. Então atenção São José do Rio Preto e região, porque nessa semana tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e 150 mil reais no quarto prêmio. Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais cada. Pra concorrer você já sabe, é fácil, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então fica ligado, porque o sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 2 do 4, às 10 horas da manhã. Então vai lá, compre ainda hoje o seu certificado de contribuição. É baratinho, gente, custa só 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Então, boa sorte pra você, junto com ele, com Saúde Cap. Então vamos lá, vamos começar o nosso SBT e você de hoje. Hoje a semana tá começando, eu já tô com os meus convidados aqui, a Vanessa Garrido, nutricionista e culinarista e também o Antônio Augusto, que já esteve também, nosso amigo aqui, né? Ele é maratonista e também palestrante. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Tudo bem, Augusto? Tudo bom, Vanessa? Tudo bem. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite novamente. Ai, segunda-feira chegou, vocês viram o que eu falei, né? A gente come no final de semana. Tem festa de aniversário, tem churrasco, tem amigo que chama pra sair à noite. São José do Rio Preto não para, tem uma festa atrás da outra, tem coisa gostosa pra gente fazer. Ai, na rede social não para de aparecer coisa gostosa pra gente comer. E não é verdade que às vezes a gente chega na segunda-feira falando, ai, comi demais. Eu falei a hora que eu cheguei hoje aqui, ai, comi demais nesse final de semana. E aí passa aquela culpinha, né? Na cabeça da gente. Eu acho que tem um monte de gente em casa que tá igual a mim hoje. É assim mesmo, Vanessa? A gente acaba exagerando um pouquinho no fim de semana, daí chega a segunda e fala, não, vou levar o negócio a sério. Hoje eu começo a minha dieta. E aí vai chegando na sexta, o negócio vai sendo esquecido novamente. Por que que tem esses altos e baixos na cabeça da gente, hein? Boa tarde. Boa tarde. É... Pelos vícios, né? Dos índices glicêmicos dos alimentos, né? Então a gente é habituado a consumir muito carboidrato, muito açúcar e o cérebro acaba ficando viciado. Vai acostumando. Vai acostumando e sente falta, né? Daquele alimento. Então, pra tirar esse vício, leva um tempo, né? Então a pessoa fica esperando o fim de semana chegar pra comer aqueles alimentos. E às vezes burla a dieta no meio da semana. É fácil a gente cair numa cilada, então, vamos dizer assim. Sim, por causa do vício. Quando você se habitua a consumir alimentos de índice glicêmico mais baixo, você vai, por um longo tempo, praticando esse tipo de conduta alimentar, com o tempo você vai perdendo total necessidade de consumir esse tipo de alimento. Mas tem que ter um pouco de paciência pra chegar nesse ponto, né? Entendi. Augusto, querido, você está aqui como um dos melhores exemplos que eu conheço, né? De perda de peso, de foco. Você tinha quantos quilos? Tem umas fotos suas aí. É, o máximo que eu cheguei foi a 118 quilos. 118 quilos. É, 118 quilos. Puxa vida. E eliminei alguns, né? Eliminei alguns. Eliminou alguns sem, né? De um jeito. Hoje aí eu, pelo fato de ser maratonista também, que eu acho que é o que agregou tudo isso, né? Então eu estou entre 65, 66, sempre nessa faixa, por causa realmente das corridas. Deixa eu ver, olha lá você. É verdade, um pouco diferente, né? E achando feliz lá com o pratão na mão. É, um pouco diferente, é. Nossa, muito diferente. É, um pouco diferente. Você quase perdeu você, né? Com você hoje. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Pois é. O que eu gosto de falar, né, Mira, que é o seguinte, cada um tem a sua força de vontade, cada um luta por aquilo. E eu fiz realmente essa dieta na base alimentar e na parte física. Você fez cirurgia? Não fiz cirurgia, não tomei remédio, eu sou contrário ao remédio, inclusive de cirurgia. Eu brinco que eu tenho medo de motorzinho de dentista. Tá. Quanto mais fazer uma cirurgia. E eu quis realmente, não, dá pra fazer emagrecimento saudável, buscar uma condição diferente, simplesmente com uma alimentação muito melhor e a parte física. Acho que essa junção é perfeita. Tá, e eu daqui a pouco vou ter que ir lá na bancada com ela, mas só pra você me falar. Você enfiou o pé na jaca e desistiu da dieta muitas vezes? Olha, antes, quando eu comecei realmente essa nova fase que foi há 10 anos atrás, com certeza várias vezes. Tanto que você falou segunda-feira é o dia internacional de começar a dieta. Quanto a segunda-feira a gente já não começou. Quando eu comecei a dieta, eu não comecei na segunda. Eu falei, não, segunda não dá certo, eu vou começar na terça. Ai, meu Deus. Aí a dieta começou na terça-feira. Mas isso, claro, é uma brincadeira que a gente fala, porque quando tem que começar a dieta, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta. É, não é? É o momento que você decidiu, né? É o momento que você decidiu. Mas ainda mais que você, como vocês viram, a diferença, né? Que eu tinha 118 quilos, hoje com 65 quilos. Eu imagino a tua liberdade, né? Eu acho que até de se movimentar, deve ter sido realmente libertador, essa é a palavra. Muda bastante. Não foi fácil, né? Como nada é fácil você sair da sua zona de conforto, você realmente precisa ter novas atitudes, um novo posicionamento, isso pra tudo na vida, não só emagrecimento, mas é recompensador. Eu imagino que você deve ter percebido que você comia muito mais do que você precisava comer, né? Não, sem dúvida. E às vezes não é nem comer muito, às vezes é comer errado, né? Então você precisa ter uma reeducação realmente, né? É isso aí, gente. Além de você eliminar o que engorda, você tem uma reeducação. É isso aí. Vanessa, vem aqui, vamos mostrar o que você trouxe. Olha só que bacana, gente. A Vanessa tá aqui pra mostrar pra gente o seguinte, que em determinados alimentos que a gente morre de vontade de comer, é possível a gente continuar comendo, substituindo alguns ingredientes, não é, Vanessa? E tornando, deixando o alimento com o mesmo sabor, mas com uma quantidade nutricional melhor, é isso? E um pouco menos engordativo, é isso, Vanessa? Você tá correta? Com mais fibras, com gorduras boas, com baixo índice de carboidratos, né? Que o carboidrato, ele é muito viciante, existem carboidratos que são muito ruins pra gente ingerir, existem carboidratos que são bons, que a gente pode comer, que são benéficos, que nem dos legumes, das verduras, das frutas, né? Com parcimônia, você comendo porcionado ali, certinho, de acordo com a sua necessidade, aí você tem uma forma energética muito legal pro seu organismo. E é melhor tirar a energia da gordura do que do carboidrato, é muito melhor. As três receitas que você vai aprender com a gente hoje aqui, são o bife à parmegiana, não é? Que é uma tentação, né, gente? Vamos combinar. Baixo índice de carboidrato, baixo índice glicêmico, não é frito, é assado, muito bom. Uma receitinha bem diferente pra você, que a gente vai mostrar no primeiro bloco. Esse pudim maravilhoso também é uma receita diferente. Sim, ele é zero açúcar. Essa caldinha também é zero açúcar. Uau, você vai aprender com a gente. E esse também é zero lactose. Olha, boa também pra quem tem aí, não pode com a lactose. E aqui, o brigadeiro. Olha que legal, gente, pra criançada, que adora brigadeiro. Também é uma receita diferente. Uma receita saudável, muito saborosa, que dá pra fazer em casa, muito fácil de fazer. Muito bem. E show. Bom, vamos te mostrar tudo. Mas eu vou começar com o salgado, porque agora é meio de onze. Você tá aí almoçando com o prato na mão, enquanto a apresentadora tá aqui trabalhando, né? Já falei que você tem que trazer uma marmitinha pra mim, é o meio-dia. Eu... ninguém trouxe ainda. Eu peço uma comidinha, mas ninguém me trouxe ainda. Mas eu espero. Eu sou paciente. Vamos lá. Mas eu vou comer pudim e brigadeiro hoje também, e eu vou te fazer vontade. Bom, bife à parmegiana, gente. Vamos lá pros ingredientes, então. Anote papel e caneta na mão, pra você saber como fazer esse bife à parmegiana mais saudável do que você tá acostumado a fazer aí na sua casa, ok? Então anote direitinho. Olha só, gente. A massa pra você empanar aí, os seis medalhões de filé mignon, cortados com mais ou menos três centímetros de altura, tá? Pra ele ficar aí mais altinho. Você vai usar a farinha de amêndoas. 75 gramas de farinha de amêndoas. Você já, daqui a pouquinho, explica o porquê da farinha de amêndoas, tá? A farinha de amaranto, também 75 gramas. Farinha de chia. Olha a chia, você vai usar aí? Que legal. Sim, eu usei a chia. Bacana. 40 gramas de farinha de linhaça. Tudo isso é pra você empanar o bife, ok? E 120 gramas de manteiga. Combinado? Já tá aí certinho pra você. E também um ovo caipira e o sal rosa. Agora, pro molho, você vai usar 250 gramas de queijo zero, 300 gramas de tomate cereja, uma cebola pequena, pra você fazer o molho. E também 5 gramas de azeite. Aí tá direitinho, como você vai fazer. 300 gramas de tomate cheio de cereja, uma cebola pequena e um dente de alho pra você temperar direitinho o molho. Se os ingredientes estão aí, uma quantidade grande de ingredientes, pode voltar um pouquinho, por favor, os ingredientes? Se tiver muito ingrediente pra você anotar, dica boa é bater uma foto da sua televisão em vez de você anotar. Ou então depois você vai no nosso Facebook e vai tá tudo explicadinho lá pra você. Você não vai perder a receita, ok? O modo de você fazer, agora sim, por favor. Comece pelo molho. Coloque numa assadeira os tomates, assadeira, gente, a cebola e o alho picado. Adicione o azeite, o sal a gosto e misture tudo com uma colher. Leve ao forno médio por aproximadamente 20 minutos ou até que os tomates derretam. Depois de pronto, bata tudo no liquidificador e reserve. Olha só, que interessante. Show de bola, faz tudo no forno. E depois tem os ingredientes. Bata num processador as farinhas, com uma manteiga, o ovo e um pouco de sal, até que fique tudo homogêneo. Pegue os filés, tempere com sal e vá modelando os dedos sobre toda a superfície. Coloque os filés empanados em uma assadeira e leve ao forno até dourar. Depois de dourado, retire do forno, coloque o queijo e o molho e depois volte pro forno. Ou seja, vamos resumir tudo isso daí que ficou compridinho pra eu te explicar agora aqui no estúdio que fica mais fácil. Pode voltar pra mim, por favor. Enfim, você vai ter o filé lá. Você vai fazer tudo no forno. Primeiro você vai começar com o molho então, na assadeira. É, pica os tomates, os ingredientes do molho, não precisa visar tamanho. Coloca no forno, deixa aquele molhinho ficar todo derretidinho e bate no liquidificador. Depois pra fazer a massa de empanar... Também no processador. No processador bem prático, mistura tudo. Essa manteiga aqui é uma manteiga purificada, mas você pode usar a manteiga do mercado. Não é margarina, é manteiga. Manteiga, aquela durinha, gente. É manteiga de vaca, não é margarina. E bate no processador e depois vai modelando com a mão. Ele vai virar uma pastinha. Vira uma pastinha, você consegue. Não faz aquela bagunça que o empanado faz, você passa no ovo, é bem mais prático. Ai, horrível, não faço empanado por causa disso, sabia? Muito prático, você modela no bife, coloca no forno, deixa dourar e depois, na hora que estiver prontinho, você põe... E o bife não fica cru? Não. Olha só, ele assa. Ele assa. Depois que ele estiver assado, é que você põe o molho e o queijinho. Fica assim, com a mesma textura daquela parmegiana frita, ele macio, bem cozidinho. E olha aqui a casquinha, gente, como ela fica durinha, durinha, durinha. Olha, como se ela fosse... Fica crocante. A hora que ela chegou aqui, eu jurava que ela tinha fritado, jurava. Ela tá com a casquinha crocante, como exatamente tivesse feito ela na frigideira, né? É uma receita muito legal. E aqui eu usei um queijo curado, você pode usar um queijo sem lactose, você pode usar qualquer queijo que você queira. Se você tiver intolerância, você compra um queijo sem lactose, um parmesão, qualquer queijo. E aqui em cima, o molhinho, né? Que é muito mais prático fazer o assado do que ficar cozinhando aquele molho. E ao invés do tomate cereja, se você quiser usar o tomate normal, pode ser também, que fica muito bom. E nessa receita, Vanessa, o que você eliminou? Vamos ver se eu tô certa. Eu, como dona de casa, você eliminou o óleo da fritura. O óleo da fritura. Você eliminou a sujeira da cozinha, ficar fazendo aquele empanado, passar o bife no óleo, passar o bife no leite, passar o bife no empanado, horrível. Não tem sódio no molho, porque eu fiz em casa. Você não usou um molho enlatado, né? Um pomarola da vida, você não usou. Não. Você fez tudo bonitinho e você ainda usou um queijo mais magro. É isso? Um queijo de gordura boa, um queijo que você pode consumir no seu dia a dia, que não tem problema. E tudo no forno, gente. Rapidinho. E quanto mais amarelo, menos lactose ele possui. Sabe o que você vai sujar? Uma assadeira. Uma assadeira. É bem prático. E bem prático, as crianças vão adorar, ninguém vai perceber que você não fritou, né? E vai ficar perfeito. Perdeu a receita? Melhor do que o outro. Porque o outro eu acho que perde a crocância, né? Ele fica mole, pastoso. Esse não fica. Que fica oleoso. Fica oleoso. Não tem jeito. E esse molho, como a gente faz assado, ele não fica com muita água. Então ele não tira a crocância do filé. Perfeito. Ó, daqui a pouquinho, assim que o programa acabar, você vai ter toda essa receita no nosso Facebook, no SBT e você. Combinado? Você vai pegar a receita inteirinha lá se você perdeu alguma coisa, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo. Nos outros blocos, o pudim e o brigadeiro, ok? Já já a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta com o SBT e você. E olha, se você sonha construir uma carreira médica de sucesso, você precisa começar escolhendo uma instituição de ensino de excelente qualidade para ficar do seu lado durante toda essa etapa. Então vá para a Unifev. Conheça. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados. Além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. Gente, o vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. Informações pelo telefone 17-3405-9990. 17-3405-9990. Ok? Agora, se você gostou do bife a parmediana, agora a gente vai ver o quê? O pudim, gente. Olha só que delícia de pudim. A gente vai aprender agora a fazer um pudim com alguns ingredientes um pouco mais nutritivos. E eu quero saber de você, Augusto, quando você fez a sua dieta, que você perdeu todos os seus quilos, perdeu não, eliminou, que você não vai encontrá-los mais, né? Certo. Quem perde, encontra, né? Pode encontrar. Você não vai encontrar, você eliminou. Você fez como a sua dieta? Você foi completamente radical ou você fez algumas substituições como nós estamos mostrando aqui? É, o importante é sempre falar, né, Emílio, é que sempre acompanhamento médico. Eu sempre tive acompanhamento do meu médico particular, de nutricionista. Então, eu sempre tive esse cuidado para fazer a coisa direito. Por isso que eu consegui me tornar um maratonista. Porque a gente conseguiu evoluir de uma forma bem saudável. Mas, no começo, eu fui um pouco radical, sim. Às vezes, até contrário ao próprio meu nutricionista, que ele não me ouça agora. Mas, às vezes, você acaba entrando numa energia tão grande de emagrecimento que, às vezes, aquilo te consome de uma forma que você entra no radicalismo. Aí, você precisa ter um equilíbrio, entendeu? Mas, eu brincava até com o meu médico, de vez em quando eu escovava os dentes, ele dava vontade de comer a escova com a pasta, de tanta fome que eu tinha. E isso está errado. A gente não pode ter essa quantidade de fome no emagrecimento. E isso foi até você, eu até consegui acostumar, demorou uns dois meses. Depois, eu consegui entrar num ritmo muito bacana. E aí, daí pra frente, a coisa só foi evoluindo. E você não sentia, você não tinha essas fomes, assim, como se você teve uma fome incontrolável. E como que você não caía no desejo de ir lá e fazer um assalto na geladeira, de pegar um brigadeiro e... É, eu tive várias vezes, mas realmente eu estava focado, determinado. Eu falei, eu preciso eliminar esses quilos, porque eu tenho um objetivo. E durante a semana, até hoje, eu também foco bastante. Estava até conversando com a Vanessa aqui um pouco. Durante a semana, eu sou um pouco radical ainda na minha dieta, low carbo. Mas durante o final de semana, eu acabo relaxando um pouco. E depende do meu treinamento, que agora eu começo um novo treinamento mais forte pra minhas provas a partir de abril. Então, o meu consumo acaba aumentando um pouco, porque o meu treino é forte, né? Mas eu como muito mais saudável. Que legal. Então, eu acabo comendo bem, às vezes até um diet, mas mais saudável. Que é o que ela estava explicando, né? O carboidrato bom. Exatamente. Porque, às vezes, a gente fica tão focado na caloria, né? E, às vezes, não é só a caloria que importa. Não é isso, Vanessa? Não. É mais a qualidade do alimento e o índice glicêmico dele. Você saber equilibrar isso, né? Por isso que é interessante a procura de um profissional que saiba adequar as suas necessidades, né? Algumas pessoas têm mais gasto, dependendo do que faz. Mas precisa consumir um pouco de carboidrato. Mas um carboidrato de qualidade, não é qualquer carboidrato. E as pessoas, geralmente, não sabem como lidar com os alimentos, não sabem o que eles fornecem, não sabem o que comer. Então, nada melhor que um profissional pra orientar como fazer isso da melhor forma. Agora você vai aprender como você pode comer um pudim. Zero lactose, é isso? Ah, zero açúcar. Zero açúcar, gente. Zero lactose, delicioso demais. Olha que gostoso. Como a gente pode, sim, ser feliz e comer um pudim de vez em quando, aí, após o seu almoço. Não é verdade? Sim. Sem culpa, sem culpa e sem fazer mal pra sua saúde. Então, bora lá? Vamos anotar os ingredientes do pudim. Pode tirar uma foto da televisão, que fica bem mais fácil, né? Olha lá como vai pouquinho a coisa. 400 gramas de leite condensado diet, 450 gramas de leite integral de saquinho, 3 ovos caipiras, 120 gramas de xilitol ou frutose e 50 ml de água. Ok? Ingredientes do pudim. Agora me fala, o leite condensado diet, fácil encontrar, né? É, na maioria dos mercados tem. É que esse, eu faço o artesanal, né? Eu coloco a enzima, lactase nela. Você pode fazer isso também com esse leite condensado, né? Tem que ver as proporções pra colocar. E, mas assim, ficaria difícil ensinar um leite condensado artesanal. Então, é mais prático você pegar no mercado. Isso. Por que você pôs os ovos caipira? Porque é muito mais nutritivo, né? Ele é saudável, ele não tem hormônios. Então, com certeza, se você puder evitar um ovo de granja, nossa, é bem melhor, muito superior. E o leite de saquinho porque ele não tem conservantes. Ele não tem... Porque o leite de caixinha, ele não é mais leite, né? Ele é altamente tóxico. Um dos alimentos considerados mais tóxicos que existem. Pra quem dá isso pra uma criança, saiba que está matando a criança aos poucos. Meu Deus. É, melhor você dar é se comparar ao refrigerante, ao açúcar refinado. Por conta dos conservantes da caixinha? Por conta dos conservantes, água oxigenada. Eles nunca vão contar pra gente que eles colocam lá. De saquinho ou até de um fornecedor que tenha o leite puro da vaca, que é melhor ainda, que ele não foi pasteurizado, ele tem boas bactérias. Voltando às origens. Entendi. Voltando às origens. O leitinho que a gente recebia em casa. Você consome muito leite na sua casa? Não, não. Não tenho... Mas isso nem com a época que eu estava fora do meu peso, eu consumia muito leite, não. A gente não tem essa... Eu não tenho esse... Esse hábito. Esse hábito, exatamente. Eu vejo muita gente tomando achocolatado com leite, eu nunca fui de tomar leite. É, se puder, melhor... São melhores os derivados do leite, né? Que eles têm muito mais proteínas do que o próprio leite. Mas se for o leite de vaca, por exemplo, aquele que você pega, tira da vaquinha, do fornecedor, que eu posso te dar esse leite, nossa, ele é muito benéfico. Ele está ali com as bactérias boas e você pode consumir, né? É só esterilizá-lo e está ótimo. Agora muita gente de casa deve estar falando, ah, Mira, mas e o sabor desse pudim? Será que é o mesmo daquele pudim de leite condensado que eu compro na padaria? E aí? É. É o mesmo sabor. É melhor. A cara está mesmo, né, gente? É melhor porque os ingredientes são de qualidade superior, né? Ai, que água na boca. E essa calda, como que a gente consegue nessa textura aqui? A adoçante artificial não vira calda, então tem que ser um adoçante natural. Tem que ser a frutose, tem que ser o eritritol, ou o xilitol, o maltitol. Alguns desses adoçantes são os que conseguem essa textura de calda. Os outros não. É a mesma coisa, a aguinha e como a calda do pudim normal, né? Isso, isso. Muito bem. É isso aí, galera. Depois do programa, acessa lá, SBT e você no Facebook. A receita vai estar todinha lá pra você. E ó, bora lá, né, gente? A gente pode comer um pudim e ele pode ser bem melhor e bem mais saudável do que a gente está acostumado a comer. Vamos fazer, né, Vanessa? Vamos fazer. Agora, você está de olho no brigadeiro? Eu também estou. Também estou, mas só no próximo bloco. Está um cheiro aqui, né? Nossa senhora, está lindo, lindo. Olha que bela pelota. Gostou, né? No próximo bloco a gente vai ensinar você a fazer, combinado? Então não sai daí. Vamos sentar lá. Oba, bora lá ganhar prêmios? É hora disso agora. É hora de SPCAP. Então, atenção você de Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Ele já está aqui comigo, ó. E nessa semana tem 5 mil reais pra você no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e 150 mil reais no quarto prêmio. Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são os 10 prêmios de mil reais cada. Pra concorrer, você já sabe, é muito fácil. Basta comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então fica ligado porque o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2 do 4, às 9 horas da manhã. Já sabe, compra agora o seu certificado de contribuição, é baratinho, custa 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Então, boa sorte pra você junto com SPCAP. Gente, e olha, alimentação saudável já é tendência, a gente sabe disso e os mercados estão cada vez mais ajudando a gente na hora de comprar os alimentos, né? E melhor ainda quando eles estão todos pertinho reunidos pra gente saber tudo o que a gente precisa pra levar pra nossa casa. A Tati foi conferir. Preciso dizer pra vocês que agora eu sou uma pessoa extremamente saudável e fit. Olha meu carrinho, frutas, verduras, legumes, tem até um ovinho ali no canto, fora outros produtos saudáveis que eu procuro consumir. Mas tem um detalhe, meu nutricionista diz que é bom, mas eu fico confusa. Quando eu vou no supermercado, eu procuro em um corredor, procuro no outro e eu acabo não achando o que eu quero, o que eu faço, eu desanimo. Mas eu descobri um local que tem isso separado em um cantinho só, chama Empório Verde. E ali eles concentraram tudinho. Eu vou lá observar pra ver se é tudo isso mesmo e se eu consigo achar os meus produtos. Vem comigo. E facilitou mesmo. Afinal, são mais de 400 produtos com a proposta saudável em um mesmo local. Tem chamado a atenção e não só as pessoas aqui da cidade, mas as cidades ao redor. Porque às vezes as pessoas andavam quilômetros, se locomoviam quilômetros pra conseguir achar casas de produtos naturais. Eu mesma tinha dificuldade porque eu não achava tudo num lugar só. Perdi a metade do dia procurando os produtos que eu consumava consumir. E aqui elas conseguem achar tudo num lugarzinho só e fazer o restante das compras juntas também. E só vem pessoas, vem profissionais? Como que é? Essa procura de profissionais, assim, na última semana, mais que dobrou. Porque realmente nós estamos trabalhando com as mídias sociais, divulgando, e eles também têm dificuldade de indicar pros pacientes. Então muitas vezes eles têm os produtos, eles indicam os produtos que eles querem, nós trazemos aqui pro Empório Verde. Assim eles têm a comodidade de passar pros pacientes deles, tendo certeza que o paciente realmente vai usar. Liliane, que já é cliente do supermercado, aprovou a ideia. O carrinho da Liliane, vocês perceberam que já está cheio. Agora me conte uma coisa, ficou mais fácil esse Empório Verde pra você conseguir localizar tudo? Ficou muito melhor, porque agora a gente vem, normalmente a gente vai ao mercado já com horário marcado, né? Correndo. E agora a gente vem direto já, porque você já sabe onde tá o produto que você precisa. que antigamente ficava numa gôndola e você tem que procurar no meio dos outros produtos, a gente fica meio perdido. Aqui facilitou muito. Além de estar tudo em um só lugar, os clientes e consumidores de produtos saudáveis também encontraram outro ponto positivo no Empório Verde. Você falou que ficou tudo mais prático aqui, por quê? É, porque ficou tudo junto, né? Então ficava sempre espalhado, se tinha que estar correndo atrás, eu tô perguntando pro funcionário. Hoje facilitou bastante, porque tem a funcionária que fica aqui, ela te orienta e tudo que eu preciso eu encontro aqui agora, né? Tudo. Antes existiam dúvidas e não tinha quem recorrer. Isso, ficava na dúvida, será pra que que serve isso? É que nem o óleo de coco, eu uso muito, né? Eu gosto e eu nem sabia que era bom pra passar no cabelo, a moça me explicou, né? Que era bom pro cabelo, pra pele e até pra tomar com café de manhã, que ela acelera o metabolismo, né? Então eu achei legal. Aí fica bem mais fácil, né? Quando a gente encontra tudo num lugar só. Gostei, muito bem a ideia, muito boa a ideia. Ai, vamos pro brigadeiro, gente? Bora lá, anota os ingredientes do brigadeiro mais saudável, mais nutritivo pra sua família. Vamos lá. 400 gramas de leite condensado diet, fácil de achar também, 60 gramas de cacau em pó, 30 gramas de manteiga sem sal, não é margarina, prestem atenção, e 50 gramas de creme de leite fresco. Uau, uau, vai creme de leite então? Vai, o creme de leite é uma gordura boa, né? Então a gente pode consumir com parcimônia, mas pode. Muito bem. É, o fresco de caixinha tem conservante, é a mesma coisa do leite. Legal. Então é importante pegar aquele fresco da geladeira. E aqui a gente usou o cacau em pó, nesse aqui, o que eu faço, eu uso chocolate zero açúcar, uso belga, mas você pode comprar, tem a linha que tem chocolate zero açúcar, você pode comprar no mercado, e tem outras marcas também, né? Você só tem que olhar se não tem gordura hidrogenada. Muito bem, e eu vou experimentar ele agora. Vamos ver, nossa, maciozinho, geladinho, delicinho. Hum, hum. Hum, nossa, que delícia. É melhor do que o brigadeiro das confeitarias, né? Melhor. Bem melhor, né? Melhor, gente, melhor. Porque a gente usa ingredientes de qualidade, então ele fica muito bom. Mais leve, bem mais leve, bem mais leve, muito saboroso. Bem. Muito bom, Vanessa. Vamos sentar lá, querida, obrigada. Depois você pega a receitinha lá no Facebook, tô cansando de falar porque receitinhas que a gente não pode perder, né? Augusto, me conta dos seus projetos, me conta das suas dietas, eu quero saber tanta coisa de você, pena que o tempo é curto. Me fala como estão as coisas. As coisas estão caminhando, muito bem. Que bom, é ótimo. Muito bem. Eu quero que você fale porque eu quero comer. Tá certo. Só pra aproveitar a reportagem, hoje em dia fazer dieta nunca é fácil, a gente sabe que nunca é fácil, mas hoje em dia você tem recursos muito melhores do que antigamente. Então, basta você ter um pouco de determinação, né? Ter consciência do que realmente o excesso de peso faz mal, né? Você pode ter uma vida muito mais saudável, não precisa se tornar um maratonista, como foi o meu caso, mas o importante é praticar uma atividade física, porque o esporte, sem dúvida, é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. E isso reflete muito positivamente na vida social, profissional e até pessoal, né? Então, eu acho que uma boa alimentação, uma alimentação saudável, sempre com bons profissionais e uma atividade física, eu acho que isso é uma parceria duradoura e de muito sucesso, né? Referente aos meus projetos, estive aqui um tempo atrás falando da minha maratona do Atacama e agora começa um novo treinamento, novo projeto e em novembro estarei participando da maratona do deserto do Saara. Nossa! Então, duas maratonas do Atacama consecutivas e agora vou para o Saara, começa os treinamentos mais fortes agora a partir do mês de abril, juntamente com toda a parte de alimentação e rumo ao Saara, né? Meu Deus, eu queria, como eu falei, eu queria ir lá ficar só te observando com uma GoPro aqui na testa, assim, o caminho todo. A gente vai trazer as imagens, a gente vai poder ter oportunidade de mostrar, com certeza, com certeza. E me conta uma coisa, na tua dieta, a gente estava vendo ali a Tati no supermercado lá em Mirassol, eu achei interessante, assim, eu sinto isso. Uma das coisas importantes para quem quer fazer uma dieta é não comprar. Desde a hora que você passa no mercado, procurar as gôndolas certas e tudo mais, porque desde que você compra alguma coisa errada e leva para a sua casa, é muito mais fácil você comer errado também, né? Sem dúvida. Você não tendo em casa, não cai em tentação. É, concordo. E uma outra coisa também, nunca vá no supermercado com fome, né? Verdade. Nunca vá no supermercado com fome. Quando você vai com fome, você vai comprar mais do que você precisa e vai comprar coisa que você não precisa, né? Então, em casa é a mesma coisa. Tem em casa a sua necessidade do que você vai precisar, do café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche da tarde, não sei, mas numa dieta balanceada. Se você tiver algo que não precisa, você vai acabar consumindo, não tem jeito, né? Nós somos seres humanos, né? É. E Augusto, o que você pode dizer para essa pessoa que está em casa? Ela, às vezes, ela não passou por um nutricionista, ela está tentando diminuir pelo que ela ouve, pelo que ela pesquisa, né? Fazer uma dieta um pouco mais saudável, mas às vezes ela cai na tentação, como eu caí agora e comi o brigadeiro da Vanessa, mas está maravilhoso, delicioso, eu vou comer mais três na hora que acabar o programa, porque eu mereço, porque é segunda, eu vou começar minha dieta amanhã. E meu nutricionista não está vendo o programa hoje. Enfim, e ele, às vezes, cai nessa tentação e daí ele volta e aí fica naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ele não consegue manter o foco e o objetivo como você manteve, né? Não precisa ser tão radical, como você disse aí, de passar tanta fome, mas precisa manter, às vezes, uma saúde, por conta de manter a saúde em dia, né? Que dica você dá? Olha, a primeira dica que eu faço, pratica atividade física paralela à sua dieta. Essa é a primeira coisa que eu falo. Não conseguiu ir num nutricionista, não conseguiu um profissional para te dar as primeiras orientações, caminhar pela rua já faz uma grande diferença e na parte de alimentação, um conselho que eu dou é assim, tira o branco, né? Tira o arroz branco, tira o sal, tira o açúcar, você já vai ter uma melhora. Usa o arroz integral, você tem outras formas de você adoçar a sua comida de uma forma muito mais saudável. Então, eu acho que a farinha branca, o sal, o açúcar são elementos cruciais aí para quem quer fazer uma dieta. Eliminando isso com uma atividade física para ela, acho que já dá um pontapé muito grande. E depois, com a primeira oportunidade, procura um profissional para você ter uma orientação melhor, porque cada um necessita de uma coisa. Então, você vai ter uma orientação, vai ser muito mais fácil. Quais são, você acha, os primeiros bons sintomas que o corpo dá para a gente continuar? É, quando ele consegue abaixar e amarrar o tênis, entendeu? Essa é fantástica. Palmas, palmas. Essa é fantástica. A barriga deixa você chegar até o chão, é isso? Exatamente. E aí, tudo a sua melhora na respiração, sua vida, brincar com meus filhos, a vida social, aquilo que eu te falei, reflete positivamente social, profissional e pessoal. É tudo, né? Humor, com certeza. Com certeza. É outra disposição, vida saudável é maravilhosa. O primeiro número que perde na calça, realmente, não tem preço. Gente, muito obrigada por ter vindo, Augusto, mais uma vez, muito obrigada. Estou à sua disposição. Sucesso na sua corrida, vai com Deus, consiga tudo que você queira lá, que você está almejando conseguir, depois mostra para a gente. Não, com certeza, e quem tiver oportunidade, tem o meu Facebook, eu sou da corrida. Vai lá, que vale a pena. No site, www.eusoudacorrida.com.br, e aí vai começar a caminhada agora rumo ao Saara. Show de bola. Vanessa, obrigada por ter vindo também, por ter trazido as receitas deliciosas para a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Valeu, viu? E você de casa, o programa não acabou mais cedo não, viu? Você continua comigo, porque eu quero te mostrar aí as festas que aconteceram no próximo bloco, tá? Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos, e olha, se você quer um din-din, que tal, hein? Agora é a hora, você pode ganhar muitos prêmios com o SPCAP. Atenção, Presidente Prudente, Ara Satuba e toda a região. Nessa semana, tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio e 15 mil reais no terceiro prêmio. O quarto prêmio tem 150 mil reais para você. Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são os 10 prêmios de mil reais cada. Para concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Fica ligado, porque o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2 do 4, às 9 horas da manhã. Então, você já sabe, compre ainda hoje o seu certificado de contribuição. É baratinho, custa 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Boa sorte para você, juntinho com o SPCAP. E, gente, olha que legal. A cidade de Potirindaba completou 91 anos. E eu quero aproveitar para mandar um beijo para todo mundo que assiste o SBT e você. Completou na última terça-feira. E a cidade ganhou uma super festa. E é claro, né, que a gente foi até lá conferir. Veja só. Que festa louca, que festa linda, nuvem de areia no ar. Muita cerveja e... Com vocês, Edson Yutzel! Música Bom, tocar a primeira vez aqui em Potirindaba, para nós é um prazer, uma honra, porque é a primeira vez, né? Então, a gente fica muito feliz. Numa cidade tão importante, né, que a gente conhece, já ouviu falar muito, aqui pertinho de São José do Rio Preto. Então, a gente vai fazer um showzão para vir outras vezes, com certeza, né, Edson? É isso aí, lembrando que nós estamos em uma data muito especial, que é o aniversário da cidade, semana de comemorações de festas. Então, a Prefeitura Municipal está de parabéns pelo lindo evento que foi montado. E a gente está muito feliz de estar aqui em Potirindaba. Música A gente está fazendo um show, assim, a gente dá um catado na nossa vida profissional, né, Edson? A gente canta todos os sucessos, a maioria dos sucessos. Não dá para cantar tudo, porque, graças a Deus, temos bastante sucesso, né? Mas a gente canta a maioria, algumas músicas inéditas bem bacanas também, assim, que foram lançadas há pouco tempo. É um show para cima, cheio de interatividade com a galera, que é o que a gente ama fazer, é cantar para vocês, público que a gente tanto ama, né, Edson? É isso aí. E dia 10 de maio vem o DVD de Edson e Hudson aí, gravação do DVD. Música Alô, galera de Potirindaba, um grande abraço do Edson e um abraço do Hudson para vocês. E muito obrigado pela receptividade, cidade linda e maravilhosa. Valeu! Música Potirindaba em festa, comemorando 91 anos de fundação, de emancipação política. Terça-feira, 21 de março, 91 metros de bolos, em comemoração ao nosso aniversário. E hoje, o grande show com o Edson e Hudson. Amanhã, o filho da terra, Alexandre, que vem comemorar 32 anos de carreira. Depois de 10 anos, vem prestigiar o nosso evento, vem cantar para o povo de Potirindaba. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar toda a região a conhecer a nossa cidade. Uma cidade hospitaleira, uma cidade com um povo bonito, um povo que gosta de festa, um povo acolhedor. Visite Potirindaba, venha conhecer a nossa cidade. E da cerveja e mulher bonita, faz a cabeça girar. Música E parabéns, Potirindaba, que festa linda, né? Pois é. E olha, tiveram muitas festas nesse final de semana, viu gente? O diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto, recebeu na última sexta-feira o prêmio Top Golden Business. O evento, promovido pela revista Vida e Negócio, homenageou empresários aqui da cidade e região que se destacaram em suas atividades. E a gente foi lá e estava show. Confira só o evento junto com a gente. Música E mais uma vez, o SBT Interior foi convidado a participar dessa esplendorosa festa. O prêmio Top Golden Business. É referente a todos aqueles que foram destaques em 2016. Lógico, né? Que nós estaríamos também presentes. E nós viemos até aqui para fazer a cobertura e mostrar tudinho e quem foram os premiados dessa grande festa. Música E agora eu estou aqui com a anfitriã da festa maravilhosa dessa noite, que já acontece pelo terceiro ano. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Sim, pelo terceiro ano consecutivo a festa acontece. O prêmio Top Golden Business. É para reverenciar e destacar pessoas, empresários e médicos e autoridades de sucesso da nossa cidade. A Marina é uma pessoa fantástica, né? Que é a responsável pela revista Vida e Negócio. E ela, mais uma vez, eu digo que ela está me prestigiando, na verdade, de querer fazer esse evento aqui. Porque ela traz um público maravilhoso, pessoas de Rio Preto muito conceituadas. Música E para vocês receberem esse prêmio hoje, em 2017, pelo destaque em 2016, é importante? Muito importante. O prêmio é sempre bem importante, né? Ainda mais com o nosso cenário do mercado brasileiro hoje. Ainda mais no nosso ramo, que é um negócio bem novo ainda, a gente precisa divulgar bastante. Então, é muito gratificante. Ser homenageado, principalmente aqui na cidade de Rio Preto, né? É muito gratificante para nós. É sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Sim, é como realizar um sonho. A gente vai chegando a lugares que a gente nunca imaginou. Começamos com um sonho pequeno, hoje estamos aqui. Eu conversei com o pessoal da Vida e Negócios. Eles disseram que a homenagem hoje seria pelas pessoas que se destacaram. Claro, em nome da empresa. E você receber essa homenagem hoje, o que significa? Eu fico feliz. Acho que ela representa um pouco, ou representa muito, porque reconhece o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos dois anos e meio aqui na região, desde que eu assumi o SBT Interior em 2014, setembro de 2014, e nós crescemos mais de 40%, numa época de crise. Então, acho, sem falsa modéstia, que é um prêmio justo, é um reconhecimento justo, pelo trabalho que foi feito, pela empresa, não por mim, eu posso ter tido a liderança, eu posso ter sinalizado os caminhos, mas é a equipe que constrói isso. Lucas, sobre os projetos que o SBT vem criando para esse 2017, vem novidades por aí? Tati, com certeza, a emissora não para de crescer, né? Eu acho que, eu costumo dizer que tem a era antes Barreto e a era pós Barreto, né? Então, a gente não para de criar novos produtos, melhorar os produtos que já existem na casa, né? Então, esse é um lema nosso, não adianta colocar um produto no ar que não faça sentido. Então, a emissora aqui em Rio Preto não para de crescer, são vários projetos até o final do ano, e não é diferente também em Arasatuba e Presidente Prudente, né? São três programas novos que a gente vai estrear agora em abril, né? Então, inclusive, esses programas que é o mais importante já estão entrando vendido na casa. Então, tudo que a gente consegue, a gente consegue viabilizar financeiramente, e hoje o SBT tem criado conteúdo em parceria com os anunciantes. Então, esse é o grande diferencial do SBT Interior, que é criar conteúdo integrado e criar conteúdo multiplataforma também. Ai, ai, que vida dura essa da apresentadora, né? Obrigada, gente, pela sua companhia, fica com Deus e amanhã tem mais SBT e você. Beijo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!